Eu tentei avisar aos senhores aqui no canal que Bob Wittaker é um homem mau. Inclusive, sempre defendi a teoria de que ele e Max Holloway são os melhores lutadores do planeta sem um cinturão linear. Não são meros porteiros que barram 7 entre 10. São lutadores especiais inacessíveis para 99,9% da categoria, que não conseguiram resolver um único quebra-cabeça. Então, se são inacessíveis para 99,9% da categoria, também são inacessíveis para aquele que um dia, quem sabe, virá ser grande coisa. O Ikran. Pega aí a resenha sobre a doença do Hansat Kimaev na semana passada. Tá dito com todas as letras que, pra mim, o lobo recebeu um livramento. Desde que a luta foi casada, disse aqui. Não acho que o Hansat vai subjugar o Wittaker no chão e se cansar, em pé veremos um passeio. Quando o Ikran Elisqueirov foi anunciado como substituto, disse a mesma coisa. Pode puxar capivara. Sim, fiz todas as concessões. O Russo é brabo, ninguém aceita a luta com ele, vem de campo completo, foi campeão mundial de combate sambor, wrestling, topo de linha, treinando lá com o Habib e tem poder de nocaute com golpe singular. Por ser muçulmano, lutando na Arábia Saudita, ainda teria 100% da torcida a favor, etc, etc. Mas também deixei claro. Um, ele nunca fez 5 rounds. E o medo de cansar no final pode ter deixado ele um pouco mais lento, comedido no início. Ele nunca fez luta principal no UFC, nunca recebeu a pressão de que sua vida iria mudar com uma vitória, que foi o que o Dana White disse, e também nunca enfrentou um ex-campeão do mundo. Dois. Com todo o respeito, do Phil Halls e do Arley Alves pro Robert Whittaker, há um salto em nível de competição. Em quase 11 anos como peso médio, o Whittaker lidou com um verdadeiro corredor da morte. Assassino psicopata atrás de assassino psicopata. O melhor wrestler do MMA, o melhor jiu-jitsu do MMA, o melhor striking do MMA antes do Poatan chegar, dois campeões do TUF e por aí vai. E nesse tempo todo, ele só não desvendou um único cara, o Israel Adesanya, sendo que a última luta entre eles foi 3x2. No caso do Plessis, nem acho que foi uma questão do jogo não ter encaixado. Foi mais um movimento incomum, porque o sul-africano tem jogo estranho, que não foi respondido a tempo. Foi tipo um truque. E no caso de novo enfrentamento, duvido que o australiano caia de novo. Então se na minha cabeça o Ikran não ia botar pra baixo e amassar um cara que foi campeão australiano de wrestling e a faixa preta de jiu-jitsu há bastante tempo, Pra mim, só daria zebra se o queixo do Itaker tivesse deteriorado, né? Os danos acumularam e ele não aguenta mais a bronca. Mas ainda assim, o Ikran, que é bem verde, todo duro em pé, ainda teria que lidar com a movimentação e o QI de luta do Itaker. Pois bem, o que aconteceu não deu luta. O Ikran simplesmente não encontrou o Itaker. A gente nem sabe se o australiano tem um problema de queixo, porque o seu queixo não foi encontrado, né? O Ikran conectou dois jabs. A belíssima forma como o Bob atraiu e liquidou a presa, aliás, mostra como ele tá anos luz à frente da maioria. Assim que a luta começou, o Itaker fez duas fintas, duas ameaças de entrar com o jab direto. Nas duas vezes que fez isso, o Ikran jogou o tronco pra trás, abaixou as mãos e subiu o joelho. O que o russo queria, apanhar o rival entrando com uma joelhada de encontro. Senhoras e senhores, isso é um cacuete brabo de quem treina com o wrestler o tempo inteiro no Daguestão. Quando seus parceiros de treino entram sempre um pouco mais baixos, o seu joelho tá ali rápido, automático. Você não tá nem pensando. O Itaker leu essa reação em tempo real, se aproximou, fintou, fez Ikran baixar a guarda e aí disparou jab direto depois. A luta acabou aí, com dois minutos do primeiro round. Porque o russo imediatamente perdeu o controle das pernas e fez a dança da galinha. Ele até tentou se fechar no casco ali contra a grade, mas o Itaker tem recurso demais. Se virar alvo fixo, meu amigo, não tem jeito, cai. O cara erra muito pouco. A escolha do golpe final foi perfeita. O único que vazaria aquela guarda de cara. Um upper mortal. De novo. Pra mim, o Itaker é o terceiro melhor peso médio da história. Ah, Renato, mas e o Chris Weidman? Pra mim, o Itaker é superior. Ele, inclusive, tem três vitórias a mais na categoria. 15 contra 12, sendo bem mais novo. E a garra que o malandro tem pra levantar de novo e de novo é memorável. Característica de seres humanos incomuns. Perdeu pra Dessânia, atropelou uma tropa. Perdeu pra Dessânia de novo, atropelou mais um. Perdeu pro Itaker, atropelou mais dois. Sobre o Alistair Kerov, acho que ele flopou baranga total, não tem futuro no UFC. Pelo contrário, boa sorte pra qualquer um que tenha que lidar com ele na sequência. Se não desmoronar psicologicamente e a recuperação, depois do nocaute que recebeu do Hundert, prova que o rapaz é cascudo, acho que chega no topo cedo ou tarde. Tem só 31 anos. Por quê? Porque não tem outro Robert Whittaker pra pará-lo, um cracaço capaz de aproveitar cada brecha. Quanto a esse, Dana White já adiantou que será o reserva oficial do UFC 305, dia 18 de agosto, em Perth, Austrália. Então, se algo acontecer com Israel Adessânia ou Dricos Duplessis, ele entra. Do contrário, se nada acontecer, podemos ir por dois caminhos. Um, faz ele versus Sean Strickland pelo posto de desafiante número 1 inquestionável. Dois, entope os bolsos do cara e remonta a luta com o Hansard Kimaev, que previsivelmente está reservado pro PPV de outubro em Abu Dhabi. O Lobo já até levantou o braço e pediu a bola, abre aspas. Parabéns, Whittaker, mas nosso papo ainda não acabou. Pensando com a cabeça da empresa, acho que há mais demanda pro Strickland enfrentar o vencedor do UFC 305. Ele já ganhou do Adessânia e teve toda aquela polêmica do resultado com o Duplessis. Aí dá pra refazer o Whittaker versus Kimaev, que ainda é uma luta muito grande. Se fosse eles, iria por esse caminho. Strickland já avisou que não quer fazer outra luta, e ele versus Whittaker, mais pro fim do ano, vai deixar o vencedor de Easy versus DDP parado muito tempo. O timing não funciona. Agora, com esse vasto cardápio à disposição, não tem resposta errada. Ninguém vai, por exemplo, reclamar de Whittaker versus Strickland em setembro na esfera, junto com Max Holloway e Lia Topuria, e depois Hansard Kimaev versus Borrachinha em outubro. Sim, o Whittaker pode simplesmente dizer não pro Hansard. Não quero pegar o décimo do ranking, ir de novo por ente médio, muito menos porque o cara tá sempre doente. Imagina só fazer outro campo inteiro pra pegar substituto de última hora. Outro Ikran, Elis Kerov, alto risco, baixa recompensa. Por isso, disse antes, Dana White terá que molhar gostoso a mão do cara. E como o Whittaker sempre foi meio dinheirista da samba. O meu ponto é que não dá pro Whittaker e pro Strickland simplesmente esperarem o Tyroshot. Um deles vai ter que lutar de novo. E acho mais provável o Whittaker com o Tyroshot garantido e uma grana turbinada ir a Abu Dhabi. Mas passo a pergunta pra vocês. Qual é o arranjo ideal? Qual arranjo vocês preferem? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde a outra resenha desse UFC Arábia Saudita que eu vou gravar daqui a pouco. Que é sobre o Sharabullet. Não me impressionou. Não estou convencido. Não sei se vai ser uma história feliz. Você clica no link aqui do lado assim que estiver disponível. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até daqui a pouco. E até daqui a pouco.